Bom, nós já falamos essa semana aqui no RIC Notícias de uma onça pintada que foi flagrada com o filhote no Parque Nacional do Iguaçu, lá no oeste do estado. Hoje, ela foi flagrada mais uma vez. A onça pintada é a indira, acompanhada pelo projeto Onças do Iguaçu. Os biólogos ainda não sabem o sexo do filhote, mas acreditam que ele tem cerca de três meses. Eles estavam na rodovia das Cataratas quando a Rosângela Dias fez essa imagem bem bonita que a gente mostra agora, Simone. É isso, muito bacana, né? Essa imagem do filhotinho aí no Parque Nacional do Iguaçu. Mas olha só, ponto final no RIC Notícias noite, mas antes, um comunicado. Um comunicado. Eu tô saindo de férias hoje, volta dia 7 de novembro.